Salve, salve, rapaziada! Chegando com mais um vídeo aqui com vocês. E antes de tudo, deixa eu explicar pra vocês por que tem um tempinho que não sai vídeo do MindB aqui com o Portland. Eu tive mais uma vez problemas na gravação do vídeo. Acabou que, mano, simplesmente ficou corrompido o vídeo. E aí eu tentei gravar de novo. E aí corrompeu, embaralhou tudo. Tentei reparar o vídeo, enfim, tive vários problemas. E aí acabou que era o tempo que eu tinha pra ter gravado. Depois eu acabei ficando um pouco sem tempo pra fazer por conta de um conteúdo que eu tava produzindo na live. E aí os jogos que eu fiz foram esses de março aqui, ó. Eu fiz esses jogos contra o Pistons, Clippers, Hornets, Golden State, o Cleveland, o Timberwolves, o Memphis, o Dallas, o Memphis de novo e Houston Rockets. Então agora a gente vai fechar o mês aqui, ó. Tem esses seis jogos pra gente fazer. Deixa eu ver se tem algum teste aqui, alguma coisa pra fazer. A princípio não... opa, tem sim. Tem um talc aqui. Vou deixar minha câmera aqui pra fazer um teste que é melhor pra vocês. Vou testar também a... a câmera nova, tá? Você considera trocar o Covington? De maneira alguma? Não, não. Ele é importante pro time, cara. Covington é importante pro time. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa telinha pra galera que é nova, ela é uma tela onde mostra as sugestões do seu assistente, né? Coisas que você tem pra resolver e tal. Então é bem interessante você sempre dar uma olhada nela. Se tiver alguma coisa que você queira buscar, né? Fora dela, alguma coisa que não tá aqui. Aí você vai manualmente pelos menus aqui da nova geração a esse. Da outra geração é um menu que eu fazia antes, né? Nos vídeos de antes. Deixa eu ir pro calendário, vamos lá. Temos o jogo contra Ulta Jazz. Acho que é um jogo difícil, né? Deve ser um jogo difícil. E vamos pra quadra, 91 a 89. E aí, como eu falei pra vocês, vou estar testando essa câmera aqui pra ver se eu comento menos turnover. Ver se eu jogo um pouquinho melhor também, né? Que a gameplay ultimamente não tava tão boa. Aproveitei também um tempinho aí sem fazer vídeo aqui pra jogar em off. Pra tentar dar uma treinada. Pra tentar melhorar um pouco. Eu gosto de jogar no off, né? Voltei a usar o slider do Pop Boy. Pera aí. Pra galera que tá perguntando qual que era, é só pesquisar, velho. Pop Boy Hoff. Pop? Pop Boy Hoff. Alguma coisa assim. Você vai encontrar no YouTube o slider dele. Você vai encontrar no seu console também. Olha o Gobert. Você vai encontrar. Confia. 91 a 91. Vamos lá pra gente garantir uma vitória aqui que é importante pra nós. Calma, Mekalo. Calma, Mekalo. Quem sai? Quem sai é o Hunter. Com espacinho mínimo pra 3. Eu tentei no gatilho, né? Tentei o gatilho aqui na hora que ele pegou já arremessar. Acabou muito contestado ali o menino. Favors. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa. Joga no Mekalo, né? Na ausência do Lillard, é ele que tem que ir pra cima. É ele que tem que ir pra cima. E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou. Um ponto de diferença. Eu tô de olho no... No Big, né, velho? Chegamos, chegamos, chegamos. Isso, isso, time. Lá no Mekalo. Ligando rápido o contra-ataque. E aí eu já demorei. Aí eu já demorei. Ali fora, sozinho. Bullshare. Pra 3. Diretaço. Aqui, sai Mekalo. Sai Mekalo. Muito longe. Entrega no Lillard. É o dono do time. Aí vem o screen aqui que eu vou infiltrar. Vem o screen que eu vou dentro. Vem o screen que eu vou dentro. Eu vou. Eu fui. Cliente, capela. Calma, capela. Aí é a tua. Aí é a tua. Mais uma. Mais uma, capela. Isso. Aqui é marcação manual. Aqui é manual. Não foi limpo isso aqui, não? Pega no cotovelo. Quem é você? Quem é você? Eu te conheço. Eu acho que eu não conheço esse cara, não. Aí é baile. Aí é baile. Aí é deipa. O que é isso, moleque, velho? Eu vou clampar ele com o Dayme agora. Clampa ele, Dayme. Clampa ele. Para na frente dele. Que dificuldade pra parar na frente, cara. Go back. Block. Como tirar doce de uma criança. E aqui é isso também, ó. Aqui é isso também. Behind back. Fake. Capela. Fugindo do block, cara. Fugindo do block. Olha isso. É arte. É arte. Ele tem que ser MVP nessa temporada. Não tem como. Ó, ainda vou ajudar na defesa lá, ó. Nossa. Que isso? Gobert pra três? Tava vocejando. Lillard com spin. Calma. Calma. Opa. 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 Rovington com espacinho. Ai, velho. Fechei com todo mundo. Agora é hora de marcar, time. Agora não dá pra dar mais vacilo, não. Tomei. O que ele pensa que é? O que ele pensa que é? Cai aí. Fica no chão. Fica no chão. Ele não vai cair, cara. Ele não vai cair. Eu vou pra cima. Com capela. Ó. Com capela. Mata ele, capela. Mata ele, capela. Mata ele, capela. Beleza. Sem morte. 117 a 112. Pressão. Pressão. Não vai tocar, não. Não vai tocar, não. Tocou. Não. Não. Aqui não, cara. E aqui acabou, viu? Aqui em Curitiba já acabou esse jogo. Pra um lado. Pro outro. Gastando o cronômetro. Gastando o cronômetro. Calma, Mekalo. A pela. Vai fora. Opa. 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 Liro. Livre. Erreu o time. Erreu o time do arremesso. Ajuda. Ajuda. Você tá ouvindo? Zikaru. Cala a boca, torcida. Você zikaru, mano. Respirou. It's over. Intercepto o passe. Não deixe no Mitchell. Não deixe nele. Marcado. Nossa. O time. Aí vocês estão brincando, cara. Mais bola na mão do Damian Lillard. Vai pra linha de lance livre de novo. A torcida empolga. A torcida tá maluca. Tá alucinada. Green. Beleza. Beleza. É só marcar agora. É só marcar. Ó. Não vai tocar aqui, mano. Tocou. Tem que chutar. Tem que chutar contestado. Não cai. E aí a nossa. E aí a nossa. Boa vitória, time. Teve um mini susto no final, mas a vitória foi boa. Box score do jogo Damian Lillard. 32 pontos, 29 do Mecalo, 13 assistências, 2 estilos. Entreguem, cara. Entreguem o prêmio de MVP pra esse homem. Não tem nada novo ali pra gente fazer. Eu tenho que tá sempre conversando com a galera que é mais nova, né? E principalmente aqueles também que estão no banco. 104 a 103. Vamos contra o Bucks, hein, velho? Mas deixa eu parar a música aqui também. E eu tenho que tá sempre conversando com os bancos, né, velho? Pra eles não desanimarem também aqui na temporada. Porque senão eles começam a pedir pra ser titular. Começa a querer ser trocado. Lopes, cheguei. Vocês me avisam depois se essa câmera é melhor, tá? Pra vocês. Eu acho que pra gameplay minha, talvez ela seja melhor. Eu consigo ver melhor a quadra, né, velho? Eu sempre usei mais a outra. Mas tô começando a pegar gosto por essa, velho. Eu era viciado na outra, mas tô começando a aprender a gostar dessa. Covington. Leia! 100% contestado. Conseguiu jogar por cima ainda. O Hunter pediu. A bola chega nele. Vem. Vem. Vem, McCallum. Vem, McCallum. Deep 3. Contestado. Pra 3! E bola, hein, velho? Deep 3 no prata. É a bad da nova geração aí, velho. Pra quem joga, Deep 3 é a Cal. Não cai. Boa. 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 Ligou. Ligou que aqui é fast break. Aqui é fast break. Fake. Pra dentro nascer. Pra dentro nascer. Lilo! Lilo! Lilo já ainda tá descansando. Tá na hora de voltar, né? Beleza. Tem o screen aqui, ó. Fake. Capela. Fake. Caiu. Caiu! Gat! Mordeu o bait. Clint Capela. Abrimos 10 pontos. Ai, vacilei. Boa screen. Boa screen. Que bola. Que bola. Que bola! Isso aqui é arte, rapaziada. Isso aqui é arte, velho. Isso aqui é coisa de Lamelo Ball, Magic Johnson, Damian Lillard. Que isso? Calma, Damian. Calma, Damian. Opa! 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 Tô no Middleton. Tô no Middleton. Ih, agora deu ruim. Agora deu ruim. É o grego. É o grego. Nossa! Meu Deus, time! Passa na frente. O Milwaukee Bucks quer confusão. O Milwaukee quer confusão. E eu quero também. E eu quero também porque eu vou dentro. Olha como que eu vou. Olha como que eu vou. Voltei. Vamos trabalhar a jogada. Vai no Capela, que ele tá bem no jogo. Esperou, 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 esperou. Saiu. Sozinho nascer. Sozinho. Clay! Capela! Middleton é o gatilho, né? É o gatilho. Olha quem tá pedindo aqui, ó. Olha quem tá pedindo aqui. Eu já vim. Eu já vim. Contestado. 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 Isso. Deixou homem em choque. Deixou homem em choque. Damian Lillard. Pra um lado. Pro outro. Ali. Sozinho. Robert Covington. Pra três. Timer! Trocou, trocou, trocou. O rebote é meu. O toco é nosso. Cheguei. É isso. É isso, time. É isso. Damian Lillard. Com as fintas. Vai lá fora. Covington de novo. Tem o screen. É a layup. É a layup. Vem, Capela. E o grego. E o grego. E o grego. Olha o Holliday como tenta o roubo. Olha o Holliday como tenta o roubo de bola. Fui dentro. Fui dentro. Damian Lillard bloqueado. Calma. Ali, ó. Sozinho. Nascer Little. Pra três. Cara, eu vou roubar do grego. Vou roubar do grego. Eu vou roubar dele. Dois nele. Dois nele. Dois nele. Cara. Calma. Chegamos. Bloque. É isso. É isso, time. Vai embora, Lillard. Vai embora, Lillard. Vai embora, Lillard. Vai embora, Lillard. Fomos jantados e o grego vem pra bandeja. Calma. Já deixou sem pai nem mãe. Tem o screen. Tem o screen. Lá fora. Não. Não, cara. Bateu em quem a bola? Vem, Capela. Preciso de você aqui. Nossa. Saiu. Saiu o Mecalo. Sozinho. Pra três. Dream. Uma defesa. É o que nós precisamos agora. Apenas uma defesa. Apenas uma defesa. Foco, time. Foco. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Olha o screen ali do Covington. Olha o screen do Covington. Pro Lillard. E dentro. Mais uma. Mais uma jogada de defesa. Defesa, time. Defesa. Defesa. Impede o passe no grego. Não, pô. Precisava. Não precisava. Beleza. Beleza. Foi Stonks. Foi Stonks. Foi Stonks. Uma bola de três. A gente passa na frente. De dois empata. De dois empata. De três vira. De três vira. Demian Lillard. Pra três. Oh, my goodness. It's damn time. It's damn time. Mas agora o Bucks tem a chance, né? O Bucks vai ter a chance. O Bucks vai sonhar. Eu não posso deixar o Lopes sozinho também, cara. Mas eu tenho que ficar atento pra um drive do grego. É ele, cara. Ele não vai passar a bola, não. Saiu no fade. Não cai. Não cai. E acabou. E acabou. E acabou. Vocês são testemunha disso aqui, cara. Clutch. Rapaziada, e olha como estamos, hein? Quinta posição. 28 vitórias. 22 derrotas. Atrás do Pelicans, do Suns, do Clippers, do Jazz e do Denver. Aqui mais pra baixo, o Grizzlies, Minnesota, Tibia Wolves, Lakers, Oklahoma, o Dallas, o Sacramento, Golden State, Spurs e Houston Rockets. Do outro lado, o Nets, Boston, Miami Heat, Cleveland, o Hawks, Fila, Milwaukee Bucks, Wizards. Pra quem tá perdido aí, a gente tá na segunda temporada, beleza? Não é a primeira. Vou mostrar pra vocês os líderes da liga em pontos, rebote, assistências e bloques. Lillard, 36 pontos. Harden, 31. Mitchell, 30. O Antetokounmpo, 30 também. O Kairi Erwin, 29 pontos. Em rebotes, Clint Capella. Mano, o Lillard tem que ganhar o prêmio de MVP dessa temporada. Ele aparece em quarto em assistências. Double, double de média com 36 pontos, hein? Em steals, é o Kawhi Leonard. Em bloques, é o Mitchell Robinson. O box score desse jogo aqui que a gente fez, Antetokounmpo, 32 pontos, 3 steals e 2 bloques. Lillard, 45 pontos, 11 assistências. É o homem, respeita. Na sequência, eu vou trazer mais jogos pra vocês, beleza? Mano, eu vou tentar. Eu tô tentando, rapaziada, mas meu PC me ajuda, cara. Empurra aí, velho, pra ajudar, porque esse PCzinho aqui, mano, tá fumaçando, cara. Esse PC que eu uso pra editar é do meu irmão. E ele não é muito bom, cara. Vocês percebem aí pela resolução do vídeo que sai pra vocês, né? Ele é bom, mas não é muito bom. Então, quando eu vou editar aqui, ele trava muito. Então, eu perco o vídeo. É vídeo que sai sem som. É vídeo que a imagem sai toda arranhada. Eu tô começando a ter uns probleminhas recorrentes. Mas eu vou tentar, mano. Eu vou tentar soltar os vídeos com mais frequência, beleza? Desculpem aí. Mas também estamos fazendo live com muita frequência lá na roxinha. Se você puder colar, acompanha lá. Trava lá também? Trava lá também. Mas às vezes vai, às vezes vai, beleza? Muito obrigado pelo suporte. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.